O que é o Brasil? Ele vai mostrar pra gente agora Que é a caixinha do Chicão É isso aí Marcelo, você pode ver É chamado de cronolariômetro Em homenagem a Larissa Que sempre auxilia Então pelo bom trabalho, pela responsabilidade Pela eficiência Isso aí já vem de tempo e tal Acho que é a primeira vez Então é o seguinte, cansei de chegar no evento e tá fudido Não tem o que fazer Plaquinha de rim Se por acaso o evento não tiver, vai aí Combo É esse aí que faz você pagar Excesso de bagagem? Cara, você tava junto, bicho Agora eu chego pro produtor e digo assim Tive um excesso de bagagem Sabe o que ele responde? Problema seu, eu quero você aqui completo Mas porra São 29kg, não é isso? 29kg você viu, você presenciou E outro detalhe, o pessoal do Rio Que deixou vazar que o meu caixinha era de 12 mil reais Amigo, você tá enganado Não, não é bem assim não Deve ter ouvido que é o caixinha do Bruce Buffer Não é o Bruce Buffer Nem ele Nem ele ganha assim Olha aqui Tem mais isso aqui, Marcel Esse aqui, o cronômetro Olha aqui Tem lanterna ainda Tem lanterna Rapaz, é o verdadeiro MacGyver Do MMA Olha aqui Cartão amarelo Cartão vermelho A plaquete Realmente é profissionalismo aí É exemplo de profissionalismo Lua cirúrgica Então amigo, você que tá vendo Você que quer Não competir Mas você que quer começar Até porque a gente precisa De uma certa comparação Com outros análises Faça isso Você vai facilitar muito pro dono do evento E pra você Tem os patrocinadores aqui Vamos mostrar Patrocinadores não É a caixinha que eu botei ali A Punch O MMA Su O Caipirão Os Amigos do Combate Amigos do Combate Você também Arruda os pontos Isso aí meu amigo O pessoal da Integral Médica Que logo vai estar patrocinando também Já se conhece pro longa data Chicão, o que é que falta? O que você sente? Quer dizer, você é um cara profissional Você é considerado aí Melhor announcer brasileiro O que que tá faltando aí Pra você estar em mais eventos No Brasil todo É que a gente não te vê tanto nos eventos Sudeste A gente te vê mais no evento Sul e interior de São Paulo Fala aí pros promotores aí Do Rio de Janeiro e São Paulo Que muitas vezes não te convidam Não tem Todo esse profissionalismo à disposição O que que tá faltando? Por que que você não aparece mais nos eventos do Rio lá? Rapaz, deixa eu achar primeiro aqui o fiozinho pra ligar Senão ninguém vai ver Vai falar tanto do cronômetro que não vai ter Rapaz, o negócio funciona mesmo aí Funciona? O lutador fica vendo a luta Assistindo E antes de eu falar pra você Do que os produtores tem que fazer O cronômetro tem seis tempos Com dois tempos de descanso Ok? Quando ele dá Falta dez segundos pra terminar o round Ele apita uma sirene Já corre direto pro descanso por um minuto Quando falta dez segundos pro famoso segundos fora Ele apita uma sirene Ele é dupla face O que facilita o trabalho não só do Chicão Este que nos fala Como também do árbitro e do lutador Há um ano que eu tô com o cronômetro Eu já vi lutador que tá fazendo isso Tá na posição Deu uma olhadinha Essa olhadinha não foi pro cronômetro É a mulherada bonita que tá chegando ali, meu amigo Isso é bom a gente te mostrar mesmo É, lógico Floripa é Floripa Floripa fight sempre com lindas mulheres Um lindo público Um público até jogo Então o que que acontece? O cara tá ligado ali no que tá acontecendo Ele acelera a luta, ele para a luta Quanto a pergunta que você me fez, Marcelo Com relação a produtores Eu tô à disposição pra qualquer tipo de negociação Desde que não seja pra fazer o evento hoje Porque hoje eu já tenho agenda Graças a Deus dois, três eventos por mês aí A gente tá tendo E o diferencial É que eu Meio metido pra alguns Boca aberta pra outros, tá? Mas isso é uma questão pessoal Talvez eu tendo signo Me coloco à disposição Pra agentar alguma coisa Se você olhar na mesa ali Aqui ó Lista de agradecimento Isso aqui eu trago pronto Tá? Isso aqui é a papeleta das lutas Que eu vou usar Tá? Isso aqui São as papeletas de árbitro Você que traz isso Eu trago pronto Quer dizer, você oferece serviço completo, né? Eu trago pronto é pra o seguinte, cara Porque a pior coisa que tem Eu já senti isso É você tá lá em cima Entendeu? Olhar pro lado e ver uma cadeira vazia Ou seja, ser um juiz Porra, legal A luta vai pra nocaute, finalização Mas se chegar até o final Eu vou pegar a papeleta de quem? Eu não vou ligar pro portal do Vale Tudo e dizer Marcelo, me dá uma mão aí O que que você achou? Porra, temos que ser profissionais, ok? Eu tô à disposição, Marcelo Bota o seu site, o seu contato aí Pra qualquer promotor que queira Eu tô à disposição aí pra qualquer evento que surja De MMA, de Muay Thai, de Boxe, de Jiu Jitsu, tá? Faço também festa Julina, passeio ciclístico Até casamento no ringue você já fez? Casamento no ringue Primeiro casamento no ringue Foi feito por mim no mundo O Paulão Bueno da cidade de Ponta Grossa, tá? Em 2005 Então a gente faz qualquer tipo de coisa Brincadeiras à parte O meu site é lutadoresdobrasil.com.br Os meus telefones estão no site, ok? Eu não intermedio o atleta Mas o site já tá, se você me permite Tá conseguindo levar o Júlio Cesar Jamanta Pra fazer uma luta na Rússia agora Participado no GP E no dia 20 Embarca pra Coreia Perdão O Jamanta vai pra Coreia Desculpa O Jamanta vai pra Coreia E o Soneca lá de Curitiba Da Striker House Embarca no dia 20 Que para a Rússia Vai participar também De um GP De Muay Thai A gente tenta ajudar as pessoas aí Estamos levando a Vanessa a pôr de Kalindra Faria Para talvez, quem sabe E que seja assim O retorno de Vanessa aos Estados Unidos Vanessa vai lutar com a Kalindra Que não escolhe adversário Uma menina guerreira também Que vai se ouvir muito falar Além do meu amigo Marcos Rogério Pezão Que faz a Luta 93 Entre no site Lutadoresdobrasil.com.br Pega meu e-mail chicãojoli com x e com y arroba rote e-mail ponto com Manda um e-mail Vamos tentar fazer um trabalho Vamos tentar fazer um cachê legal Se você comprar passagem com antecedência A passagem sai muito mais barata Vamos tentar dinamizar isso aí Para que quando o UFC chegar no Brasil Ele já veja que existem Muitas pessoas organizadas Produtores organizados E antes de mais nada Muita gente com vontade de trabalhar Não só eu Como também Marcel Alonso Gleitson E pessoal de outras mídias Muito obrigado E vamos pro Floripa Bite Com o Cronolariome Meu nome é Rodrigo Minotauro Nogueira E sou pronto pra luta